Governo Federal segue dando apoio a ações para o desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais. Cidade teve decretado hoje estado de emergência e o Governo Federal vai analisar punições contra as empresas envolvidas. Ministra do Meio Ambiente diz que é o maior acidente envolvendo barragens nos últimos 10 anos. Veja também, Governo Federal monitora a suspeita de ebola em Minas Gerais. Todas as medidas de segurança em saúde estão sendo adotadas. E ainda, medida provisória aumenta o valor de multas e punições para quem obstruir trânsito em rodovias. E ainda nesta edição. Aumenta em 52% o valor do petróleo exportado pelo Brasil. Vendas para o exterior ampliam a entrada de recursos no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na última quinta-feira, um bairro da cidade de Mariana, em Minas Gerais, foi devastado por enxurrada de lama após o rompimento de duas barragens de uma mineradora. Hoje foi publicada uma portaria que reconhece a situação de emergência do município de Mariana, em Minas Gerais. Isso permite que a cidade receba ajuda federal para assistência às vítimas. Entre as ações feitas com recursos do governo federal, está a utilização das máquinas e equipamentos para ações de socorro. Nós estamos trabalhando em conjunto, governo federal, governo do estado e os municípios diretamente atingidos, para que nós possamos reduzir os impactos e mitigar o bem-estar das populações que foi comprometido com as causas desse acidente. Segundo nota do IBAMA, a estimativa é que pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração sejam despejados em diversas comunidades da região e também no Rio Doce, por onde a lama avança. Essa quantidade é o suficiente para encher 20 mil piscinas olímpicas. A ministra do Meio Ambiente afirmou que esse acidente tem grandes impactos ambientais. Um desastre de dimensão catastrófica. É uma catástrofe ambiental. Para você ter ideia, se a gente comparar o volume de lama que aconteceu nesse acidente, é pelo menos em torno de cinco a seis vezes o volume do maior acidente internacional que já aconteceu em termos dos últimos dez anos. A ministra falou também sobre a possibilidade de punições às mineradoras. Eu tenho que verificar as condições. Obviamente o IBAMA está monitorando tudo. A nota do IBAMA tem relatórios, vai fazer relatório de dano, etc, etc. Se couber aplicação de multa por parte da área federal, nós aplicaremos. Nós seremos rígidos. Não tem essa história de achar que a pessoa não pune, etc. Vai ter punição, tem que, pela realização brasileira, restaurar ambientalmente. Terá que fazê-lo. Agora nós teremos que, obviamente, entender todo o processo. E eu não tive acesso ainda às informações do licenciamento ambiental. Ainda segundo a nota do IBAMA, esse rejeito não é tóxico. Mesmo assim, o meio ambiente vai sofrer impactos. A qualidade da água nos locais atingidos vai ser alterada. Ela deve ficar mais escura e apresentar elementos sólidos na superfície. Também é esperado que haja morte de animais terrestres e aquáticos nos locais atingidos por asfixia. O subsecretário de gestão e regularização ambiental integrada de Minas Gerais explica que está sendo feito monitoramento para avaliar a qualidade da água. As análises estão sendo feitas, mas as informações preliminares é que o composto é de minério e areia, portanto, são materiais inertes e, a princípio, não contém nenhum químico contaminante. A presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, viajam amanhã para a região de Mariana, em Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo, para ver de perto os danos causados pela lama. A bacia do Rio Doce, por onde os resíduos das barragens estão passando, está sendo monitorada pelo Serviço Geológico do Brasil. As informações atualizadas estão sendo publicadas no site www.cprm.gov.br. O governo federal reconheceu a situação de emergência em oito municípios de cinco estados do país por motivos como estiagens, derramamento de produtos químicos, chuvas intensas, enxurradas, granizo e também vendavais. São municípios de Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Foi publicada hoje uma medida provisória que aumenta o valor das multas e punições a motoristas que obstruírem as rodovias. A regra já está valendo e altera o Código Nacional de Trânsito. As novas regras que alteram o Código Nacional de Trânsito já estão valendo. A infração por interromper ou perturbar a circulação em rodovias continua sendo gravíssima. Uma das mudanças foi no valor da multa, que triplicou. Passou de R$ 1.915 para R$ 5.746 e para os motoristas flagrados pela segunda vez bloqueando rodovias, a multa será dobrada, ou seja, de R$ 11.492. Para os organizadores de movimentos que obstruam as estradas, o valor da multa será ainda maior, de R$ 19.154. E o dobro, quase R$ 40.000, em caso de reincidência. Além de fazer pesar mais no bolso do infrator, a nova medida proíbe aquele que receber a multa de contar com incentivos de crédito para a aquisição de veículos por 10 anos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, garantiu que a fiscalização será reforçada. Esta orientação para todos os nossos policiais rodoviários federais, que apliquem as multas nos termos da lei. A multa muda, mas o rigor da aplicação será o mesmo. A medida foi adotada depois que uma manifestação de caminhoneiros chegou a bloquear dezenas de rodovias pelo país na última segunda-feira, mas vem perdendo força. O movimento não foi reconhecido pelas entidades de classe e, segundo o Ministério da Justiça, é considerado ilegal por causar graves prejuízos à população. Após um compromisso no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff comentou o assunto. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse nesta quarta-feira que somente quatro rodovias ainda estão bloqueadas e que o movimento já é considerado esvaziado. Comparativamente com os outros dias e com outras greves, é uma situação que eu diria absolutamente já de esvaziamento pela avaliação que nós fazemos e foi um consenso entre todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. E posso dizer o seguinte, nós continuaremos vigilantes. Onde houver interdições, a Polícia Rodoviária Federal, apoiada pelas polícias dos estados e apoiada pela Força Nacional de Segurança Pública, vai desobstruir as estradas. E aqueles que interditarem serão multados nos novos valores da medida provisória. O governo afirma, portanto, que nós garantimos efetivamente a segurança do cidadão brasileiro ao circular pelas estradas. É o nosso papel e assim agiramos. O governo tem uma mesa instalada de diálogo com os caminhoneiros. Nessa mesa estão presentes todos os sindicatos que representam as categorias. E nós nos reunimos quinzenalmente. Não é que nós vamos receber excepcionalmente. Nós temos mantido o diálogo com todas as entidades sindicais que representam caminhoneiros. Agora, quando você tem um movimento que não tem pauta e que é claramente político, não há o que negociar. Nós estamos negociando com as entidades representativas dos caminhoneiros. Aliás, entidades que foram claramente contrárias a essas manifestações que aconteceram desde segunda-feira. A presidenta Dilma Rousseff lamentou hoje o acidente aéreo ocorrido na última terça-feira que matou quatro pessoas em Minas Gerais. Em nota oficial, Dilma Rousseff expressou seu pesar aos familiares e amigos das vítimas, os pilotos e dois executivos do Banco Bradesco. O avião caiu em uma área rural, em Guarda Mor, na divisa de Minas com Goiás. Segurança no trânsito. O assunto é tema de um encontro que acontece até amanhã, quinta-feira, na capital paulista. Entre ações brasileiras para diminuir o número de mortes e acidentes está o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência no Trânsito, que inclui campanhas educativas. O que você acha que pode mudar para melhorar a segurança no trânsito? Tem que haver respeito mútuo entre carros, bicicletas, motos, maior respeito às leis de trânsito. Deveria ter mais sinalização, mais informação para o motorista e uma conscientização, principalmente por parte dos motoqueiros, que criaram uma faixa que hoje é só deles. E esse fato aí torna o trânsito, que já é complicado, um pouco mais complicado. Mobilidade e segurança de pedestres, motoristas, ciclistas e passageiros. Esses são alguns dos assuntos de um fórum aqui em São Paulo, que divulga e discute soluções desenvolvidas pelos setores público e privado, como novas tecnologias, treinamento e formação de condutores e engenharia de tráfego. Entre as medidas apresentadas pelo poder público para reduzir as mortes e lesões ocorridas no trânsito, está o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência no Trânsito, que inclui campanhas educativas. Além disso, a lei seca prevê intolerância total ao álcool na direção e penalidades mais severas aos infratores. A norma é considerada uma das mais rígidas do mundo. E no Dia Mundial Sem Carro deste ano, em 22 de setembro, o Ministério das Cidades lançou uma cartilha com informações sobre legislação, sinalização, diferentes vias que formam a rede cicloviária e regras de circulação e segurança. Tudo pode ser baixado pela internet. As metas da década de ação para a segurança no trânsito foram estabelecidas num encontro que aconteceu em Moscou em 2010 e devem ser atingidas até 2020. A ideia é poupar 5 milhões de vidas, isto é, reduzir em 50% o número desse tipo de morte em todo o planeta. Esse especialista diz que as políticas públicas do país têm avançado, mas há muito ainda a se fazer. O Brasil vem evoluindo. A gente tem que reconhecer isso. O último ano demonstrou uma queda de 5% nas mortes. Existe uma série de ações sendo realizadas, mas há muito o que fazer. Atingir essa meta não é impossível, mas precisa de uma integração entre o poder executivo, legislativo, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. É fundamental mudarmos o modelo de formação do condutor, a maneira com que a gente põe o novo motorista na rua. Ele tem que ter uma conscientização para a percepção de risco. Um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal, indica que medidas desse tipo já resultaram em economia de quase 7 bilhões de reais nos chamados custos sociais. Entre 2010 e 2014, nas rodovias federais, os acidentes de transporte diminuíram quase 8% e as mortes caíram 4,5%. Essa é uma das mais importantes questões de saúde pública no país. Envolve recursos dispendidos pelo sistema SUS, o número de acidentes é muito grande no país. O Brasil é o quinto país no mundo em termos de acidentes e é evidente que requer da parte do poder público e também da iniciativa privada, da sociedade, esforços muito grandes para que possamos melhorar esses números, para que possamos diminuí-los. O fórum é um preparativo para a segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito. O encontro vai reunir representantes de 150 países e mais de 1.500 especialistas e autoridades entre os dias 18 e 19 de novembro aqui em Brasília. E hoje foram liberados R$ 31,6 milhões para a criação de 17 corredores intermunicipais no ABC Paulista. O recurso faz parte do PAC regional e vai atender a reivindicação dos mais de 2,5 milhões de habitantes dos sete municípios que sofrem com congestionamentos. A autorização para os projetos foi assinada pelo ministro das cidades, Gilberto Kassab. Desde 2003, o governo federal investiu nas áreas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana e infraestrutura. R$ 121 bilhões e R$ 100 milhões no estado de São Paulo. No país, o investimento é de mais de R$ 566 bilhões. A presidenta Dilma Rousseff destacou em vídeo divulgado na internet as ações voltadas para ampliar o acesso à rede no país dentro do programa Banda Larga para Todos. O vídeo foi produzido para o 10º Fórum de Governança da Internet, coordenado pela Organização das Nações Unidas e que acontece até sexta-feira em João Pessoa, na Paraíba. O nosso grande desafio é a ampliação do acesso à internet para aqueles que ainda estão desconectados, especialmente os que vivem em países em desenvolvimento. É necessário o esforço conjugado de todos os participantes aqui presentes para que possamos avançar no desenvolvimento de uma sociedade de inclusão digital. Esse é um compromisso de meu governo, que será implementado por meio do programa Banda Larga para Todos. O Luz para Todos completa 12 anos. O programa já levou energia a mais de 3 milhões de famílias. Mais de 15 milhões e meio de pessoas foram atendidas. E até 2018, mais um milhão de pessoas devem ser atendidas, beneficiadas. Comunidades que antes viviam no escuro, agora contam com energia elétrica. São mais de 3 milhões de famílias atendidas em 12 anos pelo programa Luz para Todos. Para isso, um trabalho extenso. 1 milhão e 200 mil transformadores e mais de 8 milhões de postes em todo o país. Pelo menos 485 mil vagas de emprego geradas. O investimento já chegou a 22 bilhões e 700 milhões de reais. A energia foi levada a moradores das mais distantes localidades do país que puderam ver a luz elétrica no interior de suas casas. No dia que chegou, soltei até uma caixa de foguete aí em comemoração na chegada da energia, né? Porque era um dos maiores sonhos da gente. Não só meu, mas de toda a comunidade, né? O objetivo maior do programa é melhorar as condições de vida das famílias do interior, do campo. Na pesquisa que nós realizamos para ver o desempenho do programa, nós podemos identificar que essas pessoas, as famílias que moram no interior, adquiriram mais de 3,6 milhões de televisores, mais de 3,5 milhões de geladeiras, além de outros eletrodomésticos que facilitam a vida delas no interior. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nesses 12 anos, o programa enfrentou desafios para chegar em algumas regiões, como na Amazônia. Dos cerca de 1,5 milhão de quilômetros de cabos elétricos utilizados, 90 quilômetros são cabos subaquáticos. 58 quilômetros só no estado do Amazonas. Cerca de 38 mil postes utilizados foram desenvolvidos usando resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, que pesa 90% a menos que um normal. São 100 quilos que frutuam na água. O programa foi prorrogado até 2018 para atender principalmente a região norte do país. O que levou à prorrogação do programa é permitir levar a energia a completar, a função desse programa que é levar a energia elétrica para o meio rural da região norte também. Porque a região norte, por ser uma região com características bem peculiares, ela apresenta uma dificuldade bem maior da implantação do programa. Consequentemente, com maiores dificuldades, nós levamos mais tempo para a aplicação do programa na região norte do Brasil. Logo após essa edição do NBR Notícias, você vai assistir à reapresentação dos Cenas do Brasil, que discutiu os avanços e desafios do programa Luz para Todos. Não perca! A presidenta Dilma Rousseff nomeou nesta quarta-feira a Giovanni Corrêa Queiroz para o cargo de presidente dos Correios. Queiroz, ex-deputado federal pelo Pará, é indicado pelo PDT, assume o posto em lugar de Wagner Pinheiro de Oliveira. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Na reforma administrativa promovida pelo governo no começo de outubro, o Ministério das Comunicações, ao qual a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é vinculada, passou a ser coordenado por André Figueiredo, também do PDT. E aumentou o valor de petróleo brasileiro exportado neste ano, resultado de uma produção maior. 52%! Esse foi o crescimento registrado entre janeiro e outubro deste ano. O desempenho se deve a uma elevação de 10% da produção brasileira de petróleo, além de encomendas de grandes mercados, como China e Estados Unidos. O resultado amplia a entrada de recursos no país. Isso é uma tendência, isso aconteceu em 2014, acontece em 2015 e deve voltar a ocorrer em 2016. Houve um grande aumento na produção brasileira de petróleo. Em 2015 a produção cresce cerca de 10%, em 2014 também cresceu 11% e isso deve continuar a ocorrer. Houve um grande investimento na produção do pré-sal e isso é uma tendência atual e para os próximos anos. Isso é positivo, traz mais divisas para o Brasil e isso contribui para o setor externo como um todo, que é uma das contas que contribui positivamente para o PIB este ano, que faz gerar emprego e renda no país. A produção no pré-sal triplicou nos últimos dois anos e meio, saltando de 300 mil barris por dia em abril de 2013 para 900 mil barris por dia em setembro deste ano. Hoje a balança comercial de tudo que é exportado e importado é positiva. O saldo para o Brasil ultrapassa os 12 bilhões de dólares de janeiro a outubro. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apontam que o aumento das vendas do óleo para outros países está reduzindo o saldo das importações menos exportações, que é a chamada conta petróleo. Hoje a importação é maior, mas já caiu pela metade em comparação com o ano passado. Mais de 43 mil haitianos receberam hoje a autorização de permanência aqui no Brasil. Eles ingressaram no Brasil pela fronteira terrestre com o Acre a partir de 2010 e não se enquadram na condição de refugiados. A haitiana Nadine Thalês vive há dois anos no Brasil e acabou de receber a autorização de permanência no país. Para ela é a concretização de um sonho. O meu sonho era entrar na universidade. Aí teve muitas dificuldades, foi na República Dominicana, não conseguiu. Aí praticamente, a coisa que eu consegui aqui no Brasil, que é mais importante para mim, porque estudo. Porque estudo, praticamente ninguém pode tirar isso. O Brasil se tornou um destino procurado pelos imigrantes haitianos, principalmente depois do forte terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010. Desde então, o número de vistos concedidos pelo Brasil aos haitianos é crescente. Em fevereiro desse ano, foram 599. Em outubro, o número passou para mais de 2.200. E nesta quarta-feira, cerca de 43.700 haitianos receberam a autorização de permanência no Brasil. Essa autorização de permanência é muito importante, porque ela supera aquela fase do visto provisório. E se dá uma perspectiva definitiva e que eles possam aqui residir, utilizando e fazendo jus de todos os direitos que um estrangeiro tem no Brasil. Isso é muito importante. Novas portas, oportunidades de trabalho, de situações de inserção social, de participação de programas, eles passam a ter. Na cerimônia em que foi assinada a permanência definitiva dos haitianos no país, o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, disse que o Brasil é uma pátria acolhedora e que os imigrantes estrangeiros contribuem para a construção da identidade nacional. Todos eles são muito bem-vindos. Este ato reafirma o Brasil como uma nação do acolhimento, uma nação aberta a todos aqueles que querem paz e com a vontade de trabalhar e conviver com o nosso povo, compartilhar a construção do nosso país. Olimpíadas 2016. O calendário dos torneios masculino e feminino de futebol já foi divulgado. Os jogos vão acontecer em seis cidades. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo. A estreia da Seleção Brasileira Feminina será no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro. A seleção masculina começa o torneio no dia seguinte, com um jogo aqui em Brasília. As finais serão disputadas no Maracanã para os times femininos no dia 19 de agosto e no dia 20 termina o campeonato masculino. O calendário completo de todos os jogos do torneio está disponível na página na internet. Uma unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte foi isolada após receber um paciente com suspeita de infecção por ebola na noite desta terça-feira. O resultado do teste sairá em 24 horas. O Ministério da Saúde está acompanhando o caso. De acordo com o Ministério da Saúde, um homem de 46 anos chegou da Guiné, na África, com febre alta, dor muscular e dor de cabeça. A suspeita dos médicos que a doença poderia ter sido causada pelo vírus ebola levou o paciente a ser isolado. A unidade de saúde não está recebendo novos pacientes e os profissionais estão sendo monitorados. O Ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que estão sendo adotadas todas as medidas do protocolo nacional estabelecido para suspeitas da doença. Quero reafirmar que, desde que a Organização Mundial de Saúde anunciou a ameaça à emergência de saúde pública mundial pela epidemia de ebola em 2014, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e outros ministérios, em articulação com estados e municípios, fez sua lição de casa. Está preparado adequadamente, seguindo todos os passos previstos no protocolo de preparação para a eventual ocorrência de casos dessa doença. Estamos em alerta e trabalhando de maneira muito transparente. Todas as ações serão comunicadas à medida que as etapas forem sendo cumpridas. E o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, decretou hoje situação de emergência em saúde pública após a suspeita de 141 casos de microcefalia em 44 municípios de Pernambuco. Por causa da doença, o bebê nasce com um crânio menor. O ministro disse que casos como esses exigem investigação, mobilização e também monitoramento. O Ministério da Saúde está tratando deste tema com a devida responsabilidade e urgência. Isso significa que o Ministério da Saúde, articulando estados e municípios, irá centrar todos os esforços necessários para investigar, monitorar e reforçar as equipes locais envolvidas na resposta a essa emergência. A partir de hoje, mais 323 médicos começam a trabalhar em postos de saúde de 260 cidades do país. A maior parte vai atuar na região Nordeste e a previsão de atendimento é para cerca de 1 milhão de pessoas. Eles fazem parte do programa Mais Médicos, que conta atualmente com a participação de mais de 18 mil profissionais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!